Olha, eu acho que é exemplo do que acontece em outros países. Existem questões pendentes ainda com relação à questão da padronização, com relação a uma integração maior entre os diversos provedores e as suas respectivas soluções. Mas acho que no Brasil a gente tem uma questão adicional, que é a questão de como o poder público pode se envolver na adoção dessas soluções de internet das coisas. Claro que não envolvendo diretamente o agribusiness nem o setor industrial, onde, por sorte nossa, nós temos não só um setor privado extremamente bem posicionado, como também o setor público com empresas ou setores que podem dar esse suporte necessário, no caso da Embrapa, no setor agrícola e no caso do Senais e outras instituições similares, no caso da indústria. O que realmente gera alguma preocupação é a questão das cidades e a saúde, onde a participação direta do poder público, especialmente do poder público municipal, exige um apoio. E eu acho que o BNDES, a partir de agora, se envolve diretamente nessas duas áreas. E eu acho que nós temos todo o motivo para imaginar que nós vamos ter uma aceleração dos processos com o apoio do BNDES, o que vai ser muito bom para a sociedade brasileira, porque são esses os dois setores que podem gerar maior benefício. A IoT é um dos focos de atuação da Everdes. Eu acho que nós temos soluções em diversas partes do mundo e temos soluções aqui também no Brasil. Estamos atuando no setor industrial, estamos nos preparando para atuar também em outros setores, como cidades, como saúde, como agribusiness. E eu acho que nós vamos fazer no Brasil exatamente o que nós temos feito em outras partes do mundo, ser uma empresa que pode oferecer soluções, pode implementar essas soluções, sempre em benefício dos nossos clientes. E eu acho que é muito bom a gente saber que tem capacidade fora do Brasil, tem capacidade no Brasil, e de maneira que isso pode ser uma combinação perfeita, uma combinação ótima para gerar valor para os nossos clientes. Eu acho que o evento ocorreu num momento muito oportuno, porque ontem nós tivemos um dia inteiro de sessão no auditório do BNDES, onde o BNDES conseguiu explicar para a comunidade científica, comunidade acadêmica, para o empresariado, para os diversos segmentos da sociedade, os seus objetivos, a sua capacidade de alavancar um processo acelerado de implementação de internet das coisas no Brasil, e hoje, por felicidade, ocorre esse evento. Então nós tivemos hoje notícias muito novas, notícias muito fortes para que todo o setor empresarial, para que todos os envolvidos nesse processo possam tomar as suas decisões e possam dar complementariedade a tudo aquilo que o BNDES produziu no dia de hoje. Então eu acho que foi um excelente evento, que ainda por cima contou com a sorte de ter sido feito no momento adequado. Obrigado.